Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e eu estou gravando esse vídeo aqui especial em comemoração de um ano do canal. E já se passou, né, um ano de canal e eu estou aqui para dividir com vocês essa alegria. Quero dizer que eu não estou aqui comemorando números, vocês não são números para mim, vocês são pessoas, são amizades que eu conquistei aqui através desse canal e por isso eu quero dividir com vocês a minha alegria. Esse canal surgiu depois que eu ganhei de presente do meu marido, no meu aniversário de 30 anos, uma câmera, porque ele já sabia que eu tinha o desejo no coração de estar gravando, estar compartilhando minha vida aqui no YouTube. Então ele me presenteou no meu aniversário do ano passado e aqui estamos nós, né, e no dia 13 de novembro, no aniversário da minha pequenininha, no ano passado, eu lancei o meu primeiro vídeo aqui no canal. Então sim, um ano de canal. Com muita alegria, eu sou muito grata a Deus por ter vocês, por ter essa oportunidade e por estar fluindo tão bem. Eu, sinceramente, eu não tinha esperança de levar avante, assim, devido a ouvir vários comentários negativos sobre canais pequenos no YouTube, mas eu estou muito, muito, muito feliz com o meu canal hoje. Então eu tenho só que agradecer a Deus pela vida de vocês e por todos vocês que me acompanham aqui. Sei que tem muita gente que me acompanha desde o primeiro vídeo. Gratidão a todo mundo. Peço a Deus que abençoe o lar de cada um de vocês, tá bom? E é isso. E vamos aproveitar esse número 1 aqui para ir rumo ao primeiro K. E já temos aqui o nosso número 1 do primeiro ano de canal. Rumo ao primeiro K, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada por tudo. É um vídeo curtinho mesmo, só de agradecimento, só de compartilhar a minha alegria. E é isso. É o primeiro ano de muitos, eu acredito que sim. E quero muito isso para a minha vida. Gratidão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.